A Putinha e a Mãe Eu tô indo, tô indo lá na garagem Eu vou abrir aqui, ó Quebra essa garagem aqui pra mim, alguém, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, ó, alguém quebra isso aqui E abri o outro pra lá E abri o outro pra lá Passou, 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 passou Atrás do carro Tá atrás do carro, olha lá atrás do carro É, do lado esquerdo aqui, ó Eu vou marcar Se vocês varam a... Quem tá na garagem, ó Deitei o cara Chupa ali Abra a porta Alguém aí, abra a porta Vamos arriscar, viado Ah, pra ter isso, né? Eu tô de igreja, não posso dar um... O idiota Ah, mas você é burro, você é burro Como você é burro, cara? Caraca, o moleque é burro, mano, na moral Pô, alguém lá tem... Alguém que tá de Ashe, vai e quebra com a pareja Tem pixel, tem pixel Quebra a pareja ali, o Ashe Tá ligado Essa aqui? Essa aqui da frente mesmo? Ó, onde eu marquei, cara? Onde eu marquei, cara? Quebra lá Eu tô de igreja, rapaz Aparei, esse outro meu bocão Ué, se vocês ficarem na frente Eu vou dar um bocão no vocês sem querer, véi Vocês não reclamam Aí eu vou dar a volta Porque não tá acabando No pixel, no pixel, no pixel, galera Tá aqui, ó No pixel Aí, toma Cara, nós vamos perder 45 segundos Não, não vai dar tempo Drone, drone, drone que eu vou entrar Alguém vai, alguém vai, alguém vai na frente Alguém vai na frente Alguém vai na frente Eu vou feitando Ele falou que era o único demônio É o único, é o único Caraparil Caralho, tudo errado Caralho O Jagger tá bem meado, mano Não vou ganhar, não vou ganhar Não vou ganhar, não vou ganhar Não vou ganhar Pega o refém, pega o refém, pega o refém Aí Pula, que bocão Caralho, mano Tu joga demais, véi Olha o bocão Como é que foi bocão isso? Apareceu lá que não foi bocão, né? A tua sorte que o Rainbow Six Contou teu bocão Pô, eu não queria ser desunilte Mas o bandit é meu Você é bandidão? Você é bandidão? Você é bandido? O Lula é meu Solta o Lula Solta o Lula Só o Lula derrota, hein? Só o Mime bom Eu vou de furo, mano Quero aí saber Os burcão Os burcão Ô, vem, fazê um favor, hein? Tô te pedindo aqui na má humildade Fazer favor aqui, fazer favor Queria fazer o favor De agilizar o processo e fazer favor Só pra fazer o favor É aquele favor Coloca mais um bunch aqui Por causa que a tweet Destruiu A tweet já cachorrona Eu tenho um escudo, onde que eu coloco? Tá, mas eu cabelo assim Meu Deus, mata lá Onde que eu coloco o escudo, suas vagabundas? Coloca no seu pi Porra Ih, ó, sapão de novo Caralho, mano Os caras curtem essa porra de sapão, hein? Vai se fuder, tio Mentira, véi Morreu como, hein? Olha, essa frost, ela me cagou aqui, mano Os caras vão vir aqui da garagem Tão vindo aqui, tão vindo aqui, tão vindo aqui Tem montanha, tem montanha Pera, porra Você dá a cara também, igual o bobão Mas ninguém entrou, mano Eu vi pelo yokai Veio pelo meu yokai de novo Ó, montanha aqui, pessoal Montanha aqui, vai dar um bocão em mim Pera aí que a... A tweet entrou aí, ó Joga muito Na garagem Mata todo mundo, mata todo mundo Pelo amor de Deus Ah, porra Seguei Dá um tiro Vê se dá, vê se vai Cadê, cadê o yokai? Traz o yokai aqui Aqui, o yokai ajuda Traz o yokai aqui, garai Calma aí, caralho, porra Fábido Nossa, é Seguei, seguei, seguei Vai, vai, vai E denuncia, tô com ping 180, viado Tô muito bugado Agora fodeu Mas eu tava com ping 770 Tá, calma aí, porra É o yokai aí, desgraça Tô assustado Passa um aí, passa um aí Agora você tá ferrado Tira Só tem o bandit Só tem o bandit Ah, eu caí, eu caí Nossa, você jogou muito Vou até salvar, vou até salvar Meu Deus do céu Fez um ass Fez um ass Vocês ganharam, vocês ganharam? Fez um ass Fez um ass esse menino, véi Meu Deus 10,4,3 Me venere, me venere Ganharam Ganharam Ah, mano Puta que pariu Eu, eu, eu caí, mano Eu lembro de uma vez que jogou Eu e ninguém, ninguém ganhou Vou, eu, eu me venireia Seu assustado Eu, 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 eu caí Eu, 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 eu me veni